Mano, mana, se acredita, eu estou há 20 anos no mundo da música, nunca me deram prêmio, nunca me deram nenhum certificado, eu me acredito e nunca vou desistir, fui no cyber, fiz um certificado de mérito, fiz um certificado de mérito, pai profeta, 20 anos, e mandei também fazer o meu prêmio, mandei fazer o meu prêmio e me ofereci, porque eu mereço, nunca desista, seja persistente, vai à luta, você vai vencer, o sol brilha para nós todos, Deus é para nós todos.